O que é isso é, antes de planejar, pra você planejar pro reino, planejar pro reino, falar, opa, mês que vem quando eu receber, o meu salário vai tá lá anotado, porque foi ele que me deu. E tem gente que tá chorando, eu brinco com aquele dali, ele não me deixa mentir, eu brinco com ele, eu falo que ele é a primeira coisa que tem que fazer, é tirar o seu dízimo. Nossa, não, mas foi muita conta, e você sabe como, é seu dízimo, esquece tudo, é só oferta. Entrega primeiro a ele, quem te deu, se você é empregado hoje, foi ele que te deu, se você não está empregado hoje, tem certeza que você tá recebendo auxílio, então foi ele que te deu também. Então, se deleita nessa palavra, disse-lhe o Senhor, bem que está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém, 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 amém. 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 Soberano Deus, soberano Pai, rabo ao Pai amado, Pai querido, nesta noite eu vim te agradecer, meu Deus, pelo Teus filhinhos, oh Pai. Ah, Senhor Jesus, eu vim te pedir nesta noite que o Senhor possa abrir a dor. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pra te enviar e sair do mar bem bem Pra passar no morceiro Só posso descer do prazer em que seu Vem e a sua droga e o fogo desceu Pega a rua, a gente volta revagado O museu desceu Mas desceu o varão Descante a gente lá na glória Provinhado, o vencedor, o vencedor Desce e a vitória Foi de novo, o sapato de novo Foi de novo Mas desceu o verão A banda de guerra, a banda de guerra De vida, o povo vai ganhar Ele desceu na terra, ele chegou pra reivindicar De vida, o povo vai ganhar Ele desceu na terra, ele chegou pra reivindicar Ô glória Glória, que passei outras palmas Palmas, Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Aleluia Gente, esqueci até de comer oferta Meu Deus Ansiosa pra tocar o gancatal corinho Eu gosto de corinho Amém? Vamos receber a aldeia da Catiana Aqui no nome de Jesus Chegou a melhor hora do culto A hora da palavra Aleluia E creio que o Senhor tem uma palavra Abençoada Pra mim e pra sua vida Amém? Irmão, não vamos preocupar com a irmã da direita Nem da esquerda Vamos focar na palavra Não vamos deixar o inimigo roubar a semente Vai ser jogada aqui nessa noite Na terra do nosso coração Que a terra do nosso coração vai estar preparada Pra dar frutos no nome do Senhor Jesus Amém? Vamos orar pra ele, irmãos Coloque-se nos seus pés Temos as mãos pra cá Soberano Deus e eterno Pai Jesus, graças nós te damos Senhor, peço, Senhor, neste momento Pai, que o Senhor venha usar a conserva neste momento, Senhor Que não venha ser ela, mas venha ser o Espírito Santo do Senhor A falar através dos lábios dela Essa noite o Senhor escorreu Esse dia antes dela imaginar Já estava preparada Então eu creio, Senhor, que a palavra que tem Vai vir abençoada sobre as nossas vidas Guarda a casa dela neste momento Guarda o filho dela neste momento, Senhor Livra ela ao país de toda seta De toda partilha preparada O Espírito Santo do Espírito Santo E usa ela com poder, graça Tripidez, Senhor, no nome de Jesus E autoridade Assim eu te peço, Senhor E te agradeço no nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia Aleluia, santo é o nome do Senhor Deus Eu agradeço a palavra igreja do Senhor Capaz do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço o pastor deste ministério Eu agradeço a pastora Pama Pelo convite para a honra e glória do Senhor Eu creio, eu vou pedir para você assentar só por um segundo Eu gostaria de estar agradecendo a minha irmã lá da congregação Que veio junto comigo A Cíntia Junto com o seu noivo Para a honra e glória do Senhor Gostaria de agradecer o nome do irmão Sérgio Sérgio, fotógrafo Qual eu conheci no monte esta manhã Para a honra e glória do Senhor E ele faz esse trabalho de filmar os cultos nas igrejas De quem libera, o pastor, liberou Não sou celebridade Eu não tenho fotógrafo Eu não tenho pessoa que fica me gravando Mas hoje para a honra e glória do Senhor Deus preparou o dia E Deus te faz presente nesta noite Agora para a honra e glória do Senhor Eu te convido nesta noite Para que a palavra do Senhor Que eu alimento o espiritual Para a minha alma e para a tua alma Eu te convido a se colocar de pé Eu estou aqui com autorização da minha pastora Pastora Laíte Eu congrego ali no bairro Boa Vista Ordenada missionária do Cordeiro E ela manda uma saudação a todos Para a honra e glória do Senhor Vamos começar nesta noite com o Salmo 1 Eu convido a mais igreja do Senhor Então a gente começar Vamos começar a pegar leve, né pastor? Vamos nos outros Salmos 1 Para a honra e glória do Senhor Porque eu creio que Deus tem muito mais para falar Deus tem uma falada através da vida das missionárias Deus tem falada através dos louvores Que foi incluído nesta noite Que foi incluído nesta noite para a honra e glória do Senhor E Deus se faz presente Tudo começou lá na sua casa Tudo começou lá na sua casa A igreja é lugar de adoração Então eu te convido nesta noite para a honra e glória do Senhor Então glória a Deus Oh 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 glória a Deus Aleluia Soltam o nome do Senhor Deus todo poderoso A felicidade do justo E o cartigo do ímpio Bem-aventurado O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se acerta na roda dos escabecedores Antes Tenha o seu prazer na lei do Senhor Aleluia E na sua lei Medita de dia e de noite Pois Será como uma árvore plantada Junto ao ribeiro de água O qual dá o seu fruto na sua estação própria E cuja As folhas não caem E tudo quanto fizer Prosperará Não são assim os ímpios Mas são como a moinha que o vento se espalha Pelo que os ímpios não substituirão No juiz e nem os pecadores Na congregação do justo Porque o Senhor Conhece o caminho do justo Mas o caminho do ímpio perecerá Eu gostaria que a palavra de Jesus O Senhor nesta noite Repetia comigo em bom som O caminho do ímpio O caminho do ímpio Não prevalecerá Não prevalecerá Glória a Deus Pode ser assentada Dando uma palma para o céu Glória a Deus Porque só é heredito de novo Só é heredito de novo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E que Jesus Voltasse agora Eu te convido neste culto aqui Este culto profético Você prestar um culto racional ao Senhor Deus Você adorar a Deus de corpo e alma e coração Porque eu creio que nesta noite Pra honra e glória do Senhor Cada um que entrou aqui no templo do Senhor É o escolhido do Senhor Que o Deus Todo-Poderoso Preparou tudo pra você estar aqui nesta noite Esta igreja é uma igreja de oração Este templo Foi Deus que abriu esta porta Porque a porta que Deus abre O homem não pode fechar E a porta que Deus fecha O homem não pode abrir Então nesta noite O Salmo 1 vem falando O Salmo antigamente Lá no Antigamente Ele não era lido Ele era cantado Os judeus cantavam O Salmo pra honra e glória do Senhor É o cântico Mas hoje em dia a gente lê o Salmo A gente prega o Salmo Quando eu olho pro Salmo Pro livro de Salmo Eu começo a compreender Pra honra e glória do Senhor Por que que muitos louvores Não sobem Por que tem muitos louvores Que não tem agradado a Deus Muitos deixaram a sua essência Muitos deixaram De cantar a harpa Prestar louvores de adoração Que chega até o trono celestial Mas nesta noite Eu vim pregar cerca do Salmo 1 Porque Deus conhece o caminho Daquele que serve o Senhor verdadeiramente E a Bíblia Ela é um manual de instrução Para a Bíblia Para a vida Aquele que segue a Bíblia É amigo de Deus Mas aquele que despreza a palavra do Senhor Ele é inimigo de Deus Porque a palavra do Senhor Pastor Nos ensina a todo momento Que é melhor obedecer do que sacrificar E eu tenho certeza que você entrou aqui neste culto Profético nesta noite Você entrou aqui para buscar algo do Senhor E o que eu tenho para te explicar e pregar Que a Bíblia tem ensinado Obediência Muitas das vezes, pastor Quantas pessoas que tem deixado a iniquidade entrar dentro de si Porque tem buscado conselho Com quem não tem nada para oferecer Porque a pessoa que ela é guiada por Deus A pessoa que o Espírito Santo habita nela Ela não tem palavras má Ela tem palavras de salvação E mexendo nesta noite Para a honra e glória do Senhor Todos que estão aqui E todos que não estão aqui Deus quer que todos se salvem Deus não aceita perder uma alma para Satanás Mas quantas pessoas Que tem sido que negam Aquele ser irmão profético Aquela parábola Das dez viges Porque quando eu entro lá no livro de Mateus Que começa falando de uma graça O que que significa graça? Significa um favor imerecido Eu não era merecedor É de estar aqui pregando a palavra do Senhor A gente não era merecedor Mas ouve Jesus Cristo Que foi o cordeiro mundo naquele Mateus Em nome do Senhor Jesus Cristo em Cristo Quando eu entro lá naquelas cinco vigiocas Que vem descrevendo Sabe o que que vem descrevendo? Naquela parábola Vem descrevendo Acerca da vida do cristão O cristão que está dentro do templo do Senhor Diz que é adorador Mas só adora a Deus Por tudo que Ele pode Por tudo que Ele pode prover você Só adora a Deus Pela chave de carro que pode oferecer Mas o que que eu venho pregar nesta noite É salvação Que é o que Deus tem pra sua vida e pra minha vida Porque aquela cicloca Ela não levou contigo A vasilha de agente E tardou-nos que a minha dor veio O noivo veio E elas saíram E a porta se fechou Jesus está voltando É necessário você entender nesta noite Sai dessa roda de escarnecedor Se levantar contra a vida da pastora Fica fora Se falar mal do irmãozinho obrego Fica fora Se for uma conversa O qual Cristo não faz parte Porque Deus não faz parte da roda dos escarnecedores Quantas pessoas Tem deixado de adorar a Deus Quantas pessoas Que estão a outra hora Dentro do templo do Senhor Pregando a palavra Louvando Orando E por causa de uma palavra Por causa de três, quatro Uma perseguição Que tem se levantado dentro da igreja Dentro do templo do Senhor Tem afastado do caminho do Senhor Tem pessoas De outra hora Que estava dentro do templo Que estava dentro do templo Eu sei que ele é o advogado Apresenta a tua causa mediante Aleluia O crente que é vigilante O crente que não fica na roda dos escarnecedores É muito fácil saber Quando ele chega na igreja Que a pastora 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 chama E fala Oh irmãozinho Oh irmãozinho Hoje você dá a oportunidade Ele vai ter alguma coisa Para oferecer para o Senhor Ele vai ter uma oração Porque a lenha A lenha que o fogo A lenha que nunca pode Se acabar Para anotar É a oração Você que entrou aqui nesta noite Eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei Eu vou sair daqui melhor do que eu entrei Porque eu sigo o rei do rei Que Jesus Cristo Um advogado Coloca essa causa na mão do Senhor Eu não sei qual é a pernina Que tem se levantado Contra o seu ministério Eu não sei se essa pernina É uma doença Que os médicos dizem que não tem cura Mas Deus é o médico dos médicos E a última palavra vem do Senhor Eu não sou poderoso Mas é necessário A gente entender nesta noite Que precisamos manter a vigilância Precisamos ser vigilantes Precisamos entender O que que o manual de instrução A Bíblia Sagrada O livro mais vendido do mundo É a Bíblia Sagrada O que que ela está nos ensinando Que caminho que ela está direcionando Para que a gente não venha perder a nossa coroa Para que a gente não venha perder a salvação Porque no final dos tempos Os sinais saem muito nítidos Quantos profetas que se levantaram Pastor Ei minha irmã Júlia Quantos falsos profetas Quantas portas de ministério abriu Só para enganar o povo Só para arrancar dinheiro do povo Quantos pregador que tem subido no público do Senhor Porque é sagrado Porque é sagrado Os indecílios da casa do Senhor É sagrado E vira para pastora e fala Pastora Eu só vou louvar se você fazer um piz De 300 reais Mas como ela é mulher de Deus Ela mesmo faz o louvor Quantos pregador Que vai ministrar no templo do Senhor A palavra que é de graça Que é do Senhor Deus Todo-Poderoso Só vem ministrar na igreja Só vem profetizar Aquilo que já está liberado no céu Se pagar 600, 800 100, não importa 50 Deus não está nesse negócio Deus está atrás de adoradores Adoradores com excelência E Jesus está voltando Não é hora de brincar Não é hora de ficar crentino doido Não é hora de ficar de mimimi Dentro da casa do Senhor A hora é de se posicionar A hora é de buscar Deus Pelo que Ele tem feito Quantas pessoas que já recebeu livramento Quantas pessoas que já foi curada Quantas pessoas que se encontrava Outra hora No mundo da prostituição E Deus foi lá e arrancou Deu veste nova E deu um novo nome E colocou de pé Para ministrar a palavra Você que entrou aqui nessa noite Que devemos entender Que a presença do Senhor é onipotente A uniciência de Deus Deus está em todos os lugares Jonas Ele fugia Mediante a face do Senhor Porque ele tinha que ir para a Taz Tinha que ir para a menina Ele pegou o navio e foi para a Taz Quantas pessoas que entrou aqui nessa noite Que tem um chamado de levita Que tem um chamado de pregador da palavra Que Deus te escolheu Deus no ventre da tua mãe Porque quando eu começo a meditar no livro de Mateus E eu começo a entender um pouco dessa graça Que tem nos alcançado Que tem nos livrado de todo o julgo De tudo aquilo que tem nos prendido no mundo espiritual Eu começo a entender O profeta João Batista Porque João Batista Ele foi anunciado Por Isaías Quando Isaías fala Em voz de cama no deserto E ali o último dos últimos profetas Antes da vida de Cristo Se levanta João Batista Pregando arrependimento Faz nome para aquele povo Para se arrepender E ele vinha ali não andando o Rio Jordão E vinha todo mundo ali ao redor Tem com o João Batista Mas algo me chama a atenção Muitos vinha Não é porque querer sentir essa presença gostosa O qual você está sentindo nessa noite Este você do Espírito Santo Que habita em cada um que entrou aqui no tempo do Senhor Muitos vinham por curiosidade Muitos vinham Porque estava levando informação E no tempo de hoje não é diferente Nem todo mundo que diz adorador É adorador de verdade Ainda tem Judas Ainda tem Judas Mas Judas Quando se levanta Contra a vida de um escolhido De um ungido do Senhor É porque tem algo de Deus Chegando na vida desta pessoa Se levantou um Judas na sua vida Se levantou um Judas lá no seu serviço Não se espante Você está mais perto do teu milagre Porque o João Batista Ele vinha batizando Que é o batismo que a gente necessita ter Que é o batismo que Deus tem autoridade Para os pastores Para a pastora Está batizando aquele Que reconhece Jesus Como seu Salvador Aquele que quer morrer para o mundo E nascer em Cristo Ai eu te pergunto nessa noite Chave de moda é muito bom Casa? Melhor ainda Mas vida eterna Calvação é melhor do que tudo Esse Deus é lindo Esse Deus é maravilhoso Ô grande, ô grande a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Eu glorifico o Senhor Por cada vida que entrou aqui nesta noite Que vem receber o alimento espiritual Eu creio que você não vai sair desta forma Que você entrou aqui nesta noite Porque Deus, Ele é Deus das causas impossíveis Ele é Deus de livramento Em nome do Senhor Jesus Cristo O salmo O salmo O salmo Ele é muito forte Já imaginou Se a gente conseguisse viver Um salmo inteiro Ou se a gente conseguisse Sempre Está deixando Deus falar através da nossa vida No livro de salmo Porque Davi Um belo dia Olha pra você ver O que a falta de vigilância faz Que vem descreendendo aquelas cinco vigilancas Que não tinha prudência É semelhante Vem vaguando essa parada Que é semelhante O reino do céu Então Ele vem nos ensinando Que devemos ser pura O sacerdote daquela época Ele só poderia casar com uma moça virgem Temos que ser vigente Puro de coração e limpo de mão Puro de coração e limpo de mão Porque quando eu olho pra Davi Davi pegou Davi pegou Quando Davi tinha que ir pra batalha E ali ele estava meio disposto E ele levanta de manhã E repete o céu esse manhã E ali manda trazê-la E deita com ela E manda o Rias Pra casa dele Para se deitar com ela Porque ele estava na batalha Junto com seus companheiros Mas ele se recusa Porque ele quer ficar ali Com seus companheiros de guerra E Davi Pega o marido de Beticeu E coloca ele à frente da batalha Sabe por que Davi colocou o Rias na frente? Porque todo soldado Na guerra Que estava em confronto Que era colocado na frente Era o primeiro a morrer Mas Davi se arrependeu Ele se arrependeu Ele começou a orar o Senhor Que não tirasse o Espírito dele Aí é onde que era João Batista de novo Porque vem pregando arrependimento Aquele que se arrepende Aquele que se arrepende verdadeiramente Ele é salvo Ele alcança salvação Porque eu ouviu o sangue Eu quero te dizer Uma coisa para a honra e glória do Senhor Neste culto maravilhoso Ainda está em tempo De se arrepender verdadeiramente Ainda está em tempo De voltar para o Senhor Verdadeiramente Eu creio Eu creio Eu creio Que antes da gente Chegar aqui nesta noite Meu irmão O culto começou Lá na casa de cada um Lá na casa de cada um